Agora eu vou falar pra você sobre 5 sinais ou sintomas do câncer de mama que talvez você não saiba. Meu nome é Renato Barra, sou médico e geralmente na fase inicial do câncer de mama ele é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas. Por isso a importância dos exames de mama, como a mamografia, principalmente acima dos 40 anos de idade, pra identificar lesões na fase bem inicial da doença. Mas é importante dizer que você não precisa esperar o outubro rosa pra realizar os exames de mamografia. Assim, é recomendado que você procure o mastologista e realize exames da mama pelo menos uma vez ao ano. Então, sobre os principais sintomas do câncer de mama são, primeiro, a presença de um nódulo ou um caroço da mama. Segundo, a inversão do mamilo. Terceiro, alterações na pele, como por exemplo, vermelhidão, inchaço ou alguma irregularidade na pele. Quarto, saída de secreção do mamilo. E quinto, a presença de um nódulo ou um caroço na região da axila. Vale ressaltar que esses sinais e sintomas não necessariamente significam um câncer. Essas alterações também podem estar presentes em tumores benignos. Por exemplo, um nódulo na mama, geralmente, a maioria das vezes, ele é benigno. Concluindo, você precisa fazer o autoexame das mamas. Segundo, procurar o atendimento médico mastologista para o exame clínico das mamas. E terceiro, se houver necessidade, realizar os exames de imagem da mama, como a mamografia. E se você tem indicação de exames de mama, entre em contato com a nossa central de relacionamento. Um grande abraço e até a próxima!